Fala pessoal do meu canal Insanidade Gamer Muito legal e pra vocês No último vídeo eu postei um bug de salazar E Antes do vídeo retrasado Eu resgatei a F Hoje é vídeo normal E agora vamos para Assinar aqui o 6 Tomar aí galera A parte que eu sou mais decepcionado daqui Eu não tenho linhas Eu não tenho linhas de novo Eu não tenho linhas de novo Eu não tenho linhas de novo Vamos lá. 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 Vamos lá.